Canal brega exclusivo Vou parar na posição, me fode, tem pena não Eu gosto da pancada que machuca o coração Me aperta, forte, me foca, me fode Sem pena, seu culto, bota o culto É disso que eu gosto, eu te amo, eu fico a Maria Os cachorrão genou Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cantoras das velas Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer É Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas É disso que eu gosto assim, a manchica bolinha Sexo, socorro, óleo, amor, ser camisinha Valecendo o beat, tudo que ele lança vira hit É Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas Tá me atiçando a motepão, querendo baratinar Se eu pegar, não vai ter pano, é melhor tu se ligar Fica pagando de tarada, me mandando essas fotinha Vou acabar com a tua vida e fuder tua xeriquinha Rosinha Vou parar na posição, me fode, tem pena não Eu gosto da pancada que machuca o coração Me aperta, foge, me foca, me foge Sem pena seu culto, bota com tudo É disso que eu gosto assim, a manchica bolinha Os cachorrão chegou É Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cartazinhas da cerveja Tô com o sonho de... Eu vou comer, vou comer, eu vou comer É Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas É disso que eu gostazinha, a manchica bolinha Sexo com óleo, amor, ser camisinha Mães L셔, tudo que ele lança vira hit É Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Obrigado.